Ah, Neves, Neves com Erickson, Boris e Galena depois de uma madrugada de sofrimento Deixa eu ver se o Contra vai funcionar aqui Contra, Shift e... Perdoa, gente, demorei a noite inteira pra pegar essa ponta de jogo Pra vocês vão ter que me aguentar Meu Deus do céu, é neve mesmo, é chuva de... Mano, do jeito que tá essa chuva aí já tinha lagada, pista só na lagada Exagero, cara Tem um jogo que tem os raios, né, acho que é o Assetto, o Competicione Tem uns raios assim no fundo Tem Os relâmpagos, né, no céu Eita Que isso, velho Olha lá, mano, olha uma rama de molhar nele ali Morralhe Morralhe, morralhe Coitado Olha aí, contada de Tsunoda, vai encolher É uma música que deve estar padrão Isso É isso Eu tô com dano Já consigo um monte de Track Map já novo Já tá Em alta... em High Definition ainda Caralho, Ray Trace aqui é... É o mesmo arquivo que pega do jogo do 22 que pegou no 23 Vai indo Eu tô mal É outra água, né Não dá pra ver nada, eu não sei nem a pista, velho Vai na frente, me ajuda aí Eu vou seguir no doido aqui, onde que vai? O spray ele fica mais quando o carro ta longe né? É o freio Eita olha isso aqui Quebrou o cara, vai na red flag Red flag Meu nome ta falando atenção Eu to vivo Eu to vivo, não sei como eu to vivo Pega o flashback Carai vei, olha rapaz despindela Olha isso vei, quando para Aí ela se ir né? Ó Eita Uma batidinha de leva em mano Rapaz eu queria saber qual é o conceito deles de red flag Porque eles falaram que chuva é muito bosta Sim sim, isso vai acontecer também Aí esperar que a chuva diminua Aí o tempo vai progredir mais pra frente É que também os freios estão Carai mano, onde que é a pista? Como é que ia fazer mano com o freio? Ah sim Aqui Me dá pra trás Eu não conheço a pista então não Por que que eu fui pra essa? Ah tá Eita olha, conheço, isso aqui não é pista Olha Ixi Ixi Zaca Calma Já tem Olha lá Zaca Vou conseguir uma transição de tela para quando você usar as on-boards de equipe Ah Arrumei a transição das equipes Ah Aí sim Ah Entender melhor isso Oh Olha cá Ah e também nos envolve a velocidade essa pista para isso aqui Sempre tem curva Não As curvas dela é tudo de alta É umas quatro curvas de baixo Você baixa para a terceira no máximo Então baixo sou eu Olha só Isso ai é patamar assim Olha só Olha só A terceira Não sei na pista Ah tá ali uma pista Oh mas Zaca, eu acho que seu som está cinematográfico Será? Pode ser também Eu não estou legal não, vou deitar Ainda mais essa hora que eu estou. Pior que aqui tá calor cara, tá abafado, é ó, mixagem no cockpit, transmissão de TV e piloto Vamos ver como é que é o piloto É, o piloto tá um pouco abafado É, tá bem abafado Achei melhor viu É, dá uma imersão maior né Som Olha lá ó Tá doido ó, 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 pra fazer, olha pra fazer os cutzinhos da lá Cara, o jogo tá mais bonito viu O que? Fazer o cutzinho do que? Tá falando do... Olha lá Olha aonde Olha lá Aonde? Tô jogando O que que é? Olha aqui ó Vamos pra lá Vamos tomar uma bolinha Não, vou pegar aqui Aqui ó Isso é dentro do game? Tá dentro do game Ah, você pegou os cutzinhos das equipes? Cadê? Pera eles? Já tem, olha lá Olha que da hora Da Da Aston Martin Hum, transição quando uma equipe É O problema é as flags né? Não dá flag não É pequenininho Isso é dentro do jogo? Tá dentro do jogo Aqui ó E os bonequinhos, será que a gente acha? Dos bonequinhos? Parece É Olha o showroom aqui ó Deixa eu ver se tem mais aqui ó Team select Você converteu já? My team Não, tá pronto pra converter, só eu querer Só pegar aqui ó Default Deixa eu ver o que que é o default ó É a base